Universalidade Espírita apresenta Audiolivro Joia, obra psicografada por Chico Xavier e ditada pelo Espírito Emmanuel. Joia. Prefácio. Leitor amigo, este livro não se apresenta com o título gravado na capa porque tenhamos a pretensão de supervalorizá-lo. Joia, em sinonímia legítima, quer dizer pessoa de qualidades excelentes ou então objeto de subido valor. E nós, individualmente, reconhecemos a nossa indigência para expor qualquer obra de primorosa confecção. Esse título que nos foi sugerido por um amigo se refere a Nosso Senhor Jesus Cristo, cujos ensinamentos inspiraram as nossas páginas pobres que se configuram por pálidos reflexos das lições do Divino Mestre. Esta explicação, leitor amigo, dá-te a notícia de que apenas tentamos esplanar algo do contexto de nossos problemas diários da Terra, à luz dos ensinos de Jesus, reconhecendo-lhe no Evangelho de paz e amor a mais preciosa joia que desceu dos planos divinos, descerrando-nos caminhos de progresso e acendendo a luz capaz de doar-nos a verdadeira sublimação. Emmanuel, Uberaba, 21 de fevereiro de 1985 Capítulo 1 Oração por auxílio Senhor, auxilia-nos para o bem que nos destinas, mas também para extinguir o mal que ainda carregamos. Auxilia-nos não só a crer, mas também a realizarmos o melhor. Auxilia-nos a praticar aceitação, mas também a exercermos o discernimento. Auxilia-nos a usar a paciência, mas também a livrar-nos da inércia. Auxilia-nos a trabalhar, mas também a servirmos sem reclamação. Auxilia-nos a estender o amor que nos ensinaste, mas também a cultivar o amor, sem criarmos problemas para ninguém. Capítulo 2 Realidades A alegria é incentivo ao trabalho. O sofrimento, porém, é que nos ensina a agir com segurança. O anseio realizado é uma bênção. A dificuldade, no entanto, é que nos induz a seguir para diante. A tranquilidade nos renova as energias. Entretanto, os problemas é que se nos fazem mananciais de experiência. O desejo atendido é uma força estimulante. A insatisfação, no entanto, é que nos suscita a sede de conhecimento. O sonho afetivo que se concretiza é bendita oportunidade para que se aprenda a servir. A renúncia, porém, aceita com humildade, é que fornece a medida do amor. Capítulo 3 O Selo da Paz No trânsito da vida, quando te apareçam entraves e fracassos, não te esqueças de que a paciência é o passaporte suscetível de assegurar-te livre passagem através de todas as dificuldades e travessias. Se estás doente, não será com o desespero que aproveitarás o remédio que se te administra. Se experimentaste algum desgosto, a irritação não te afastará do íntimo anódua de sombra. Se sofreste prejuízos de ordem material, não será parando em acusações e gritaria que conseguirás a restauração dos próprios recursos. Se atravessas incompreensões em família, de modo algum te livrarás de semelhantes atropelos, multiplicando reclamações e exigências. Se essa ou aquela pessoa querida se te mostra perturbada a ponto de ferir-te, não será martelando-lhe o crânio que lhe traçarás o processo da cura. Cultivando paciência, no cotidiano, transportarás contigo a força capaz de vencer todos os obstáculos que, porventura, te agridam à existência. E isso acontece porque as leis de Deus marcaram a paciência na condição de selo da paz. Capítulo 4 O Instrumento Onde estiveres, agradece ao Senhor o instrumento da regeneração. Ninguém vive sem ele. Aqui é o esposo de trato difícil. Além, é a companheira de presença desagradável. Acolá é o filho rebelde. Mais além, é a filha inconsequente. Hoje, é o amigo que se confiou à incompreensão. Amanhã, será o chefe áspero. Depois, será o subalterno distraído. Agora, é o companheiro que desertou. Mais tarde, será o adversário, compelindo-te a inesperadas tribulações. Silencia, aproveita e segue adiante. A pedra recebe do martelo que a estilhaça a dignidade com que se faz útil a construção. O metal deve à pureza que lhe é própria ao cadinho esfogueante que o martiriza. Não ouvides que o corpo é o santuário de possibilidades divinas em que temporariamente te refugias para assimilar a lição do progresso. Cada caminho cede lugar a outro caminho. Cada experiência conduz à experiência maior. Toda prova é alimento espiritual e toda dor é impulso à ascensão. Aprendamos a entesourar os dons da vida, respeitando os ensinamentos que o mundo nos impõe, na certeza de que entre a humildade e o trabalho, alcançaremos, um dia, os cimos da luz. Capítulo 5 O recurso Começaste o dia recebendo a visita de um amigo a falar-te da leviandade de um parente que te acusou por faltas que não cometeste. Para logo te desmandaste na irritação e na revolta. Em seguida, vieram as compras, segundo a lista de encomendas que formulaste na véspera. Alguns artigos, no entanto, não chegaram nas condições esperadas e, sem qualquer hesitação, devolveste o material recebido com ásperas reclamações. Logo após, observaste que o vizinho, involuntariamente, provocou pequeno defeito no sistema de esgotos, prejudicando-te o banheiro por alguns minutos. De imediato, chamaste às contas o amigo da vizinhança, admoestando-o com severidade agressiva, sem ao menos aceitar-lhe o pedido de desculpas, enunciado com humildade. Não passou muito tempo. Notaste que a governanta não efetuara a limpeza da casa conforme as minudências de tuas instruções. E à frente da senhora que te serve com atenção à vida familiar, dirigiste a ela um sermão esbrazoado de exigências. Assim, atravessaste as horas, lastimando a vida, gritando contra determinadas pessoas, maldizendo parentes, criticando, condenando, ironizando e ferindo aos que te rodeiam. Em sobrevindo à noite, trazias o corpo abatido, como que vergastado por farpas invisíveis. Clamaste contra a doença e te declaraste com os nervos destrambelhados. Por fim, em certo momento, pediste chorando para que alguém te descobrisse um remédio ou um recurso contra as tuas angústias e contrariedades, amarguras e desesperações. É por isso que estamos aqui a rogar-te com respeito. Experimenta o perdão. Capítulo 6 Aprendizado O moço chegou, afobado, ao recanto do instrutor e pôs-se a lamentar. Mentor amigo, o que fazer? Já fiz cursos diversos. Filosofia, línguas, história, psicologia. Tenho vários diplomas, no entanto, vivo insatisfeito. Não consigo harmonizar-me com amigos e até meus pais me hostilizam. Estou desesperado. Que curso novo devo fazer para encontrar a paz em mim próprio? O professor, que ouvia atentamente, falou calmo. Falta-lhe um novo curso. Qual? Indagou o interessado. O mentor respondeu simplesmente. Aprenda a esquecer. Capítulo 7 Sabedoria Feminina Na grande capital, mãe e filho sempre oravam juntos à noite. Ele era um pai viúvo, com a filha de 18 primaveras, com quem vivia em rixas constantes. Fosse por excursões, vestidos na moda, visitas ou festas, surgiam as reclamações e críticas paternas. A jovem não deixava por menos e vinham as discussões amargas. Enquanto o pai se irritava por bagatelas, a avó estava sempre compreensiva e serena. Certa feita, o pai, exasperado, no momento da prece, indagou da genitora. Mãe, como pode você permanecer tranquila ante os desmandos de sua neta? A senhora respondeu sem se perturbar. Filho, em minhas orações diárias, entrego nossa menina a Deus. E Deus a escuta? Volveu o filho mal-humorado. Creio que sim. Mãe, por que você se mostra assim tão convencida? A senhora explicou-se com simplicidade. Meu filho, sei que Deus me ouve por três motivos. Ele é um pai que nunca se desespera, como acontece com você. Possui, só em nossa cidade, milhares de filhas semelhantes à minha neta, naturalmente protegendo a todas. E, por fim, não me consta que Deus, algum dia, haja mostrado a pressa que você tem. Capítulo 8 Notas de começo Orientação para o serviço da fé E não façam amargos. Reparte com o próximo, pelo menos, o mínimo do máximo de que estejas dispondo. Age para o bem tanto quanto puderes. Em qualquer circunstância, dá o teu recado sem aspereza. Lembra-te, o relógio não para e, a fim de realizares o que tens a fazer, é sempre um pouco mais tarde do que pensas. Capítulo 9 Capítulo 10 Capítulo 11 Anotação breve. Caridade não brilha, caridade não brilha, caridade não brilha unicamente na dádiva. Capítulo 11 Capítulo 11 Capítulo 12 Capítulo 15 Capítulo 11 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 museus literários, e sim, roteiro vivo que nos cabe observar, esquecendo a nós mesmos, tomando a cruz de nossas responsabilidades individuais e seguindo ao encontro de nossa união com o benfeitor celeste. Para isso, contudo, não nos compete indagar e sim obedecer. Não desfrutamos, por enquanto, o direito de tudo penetrar no quadro de nossas presunções científicas, mas atingimos, por graça do Senhor, a oportunidade de servir em Seu nome. Nesse sentido, não vemos o Cristo, em Sua passagem no mundo, internado no labirinto das inquirições sem propósito, acerca da natureza divina, nem mergulhado na teorização quanto a esse ou aquele setor do incognoscível, mas em todos os instantes, extremamente consagrado a Deus na pessoa das criaturas, exemplificando o imediatismo do bem no reerguimento das almas, dando-nos a entender que a extensão do reino do céu à comunidade humana é serviço afeito à nossa própria responsabilidade de espíritos endividados à frente do mundo, milenária escola de nossas consciências, que tudo nos tem doado e que espera de nós a conjugação do verbo ressarcir. Enquadrando-nos nos padrões de vivência que Jesus nos legou, abandonemos a pesada concha do eu que nos retém no nevoeiro do egoísmo esterilizante e avancemos na direção do alto, alongando braços e corações no culto da verdadeira fraternidade para com o próximo mais próximo. Desce a luz para dissipar as sombras, corre a fonte para fertilizar a terra, amadurece o fruto para alimentar, surge o remédio para socorrer, brilha a sabedoria para eliminar a ignorância, nasce o amor para a desintegração do ódio, acende-se a fé viva para aquecer a almas enregeladas na indiferença. O cristão igualmente é uma dádiva do céu à terra para que a vida se faça melhor e mais digna de ser vivida. Cristianismo sem atividade regeneradora dos aprendizes que o esposam é pregação morta no túmulo adornado das bibliotecas, sem proveito ou no cárcere da inteligência sem amor. Compete-nos avançar para a frente, centralizados em Jesus, em auxílio de nossa integral comunhão com Ele e a benefício da renovação do mundo. Nós em Cristo, para que o Cristo reine em nós. Capítulo XIX Obras Além da morte, a existência reclama continuidade. Mira-se-nos, então, o espírito nas obras que efetuamos, espelhos que nos refletem. A memória revigoradora fuje a serviço da consciência, impondo-nos a soma dos efeitos felizes ou infelizes dos atos que esposamos. Sem possibilidade mais ampla de comunhão segura com a retaguarda, todos os males praticados erigem-se, desse modo, por fardos de sombra a nos vergarem os ombros desfalecentes. É aí que a injustiça e a crueldade nascidas de nossas mãos retomam-nos o passo, a feição de fantasmas obsessivos. Recapitulamos, inquietos, todas as fases de nossos erros deliberados, pelos quais o Irmão do Caminho nos padeceu a intromissão e a exigência. Todas as obras prejudicadas por nossa deserção ou preguiça ressurgem junto a nós pedindo ajustamento. Ligações dignas, desfeitas por nossa incúria. Filhos a quem sonegamos os cabedais de nossa dedicação construtiva. Tarefas edificantes relegadas ao esquecimento. Propriedades adquiridas na base do furto hábil ou patrimônios impropriamente acumulados em nossa ficha desferem sobre nós as orragues mentais, através da lembrança viva, exigindo-nos a necessária reparação. Enquanto te encontras ao sol da romagem terrena, atende com fervor aos deveres e encargos que o Senhor te entregou nos caminhos do mundo, porque a morte amanhã, traçar-te a balanço e somente através do bem constante, é que conseguirás responder com valor às inquirições da vida, a fim de que prossigas, sem cativeiro ou remorso, edificando a própria libertação. Capítulo 20 Raio de Sol Se desejas aprender a lição da indulgência, observa o raio de sol. Dissipando a treva noturna, desce a terra, cada dia, recapitulando, mil vezes, o mesmo ensinamento de serviço e de paz. Não indaga pelas sombras da furna. Não teme os vermes que se lhe associam. Não se queixa da corrente enfermiça que flui do despenhadeiro. Desce, contente e feliz, a intimidade do precipício, com a mesma radiação com que nutre fontes e flores. Aquece o sábio e o ignorante, o santo e o malfeitor, os justos e os injustos, os bons e os maus, com a mesma generosidade, dentro da qual assinala os cimos do céu. Ampara a erva daninha e o bom grão, a árvore valiosa e o arbusto infeliz, com o mesmo carinho no qual se desdobra, claro e otimista, sobre lares e asilos, escolas e templos, hospitais e jardins. Se a nuvem lhe empana o caminho, espera que a nuvem se dissolva e torna a fulgurar. Se a tempestade agita o firmamento, aguarda a recuperação da harmonia e volta à missão do amor. Não te esqueças. O mundo jaz repleto de obstáculos da incompreensão, de tormentos do ódio, temporais de lágrimas, provações e infortúnios. Aqui, em vales de sombra, medra o escauracho da discórdia. Ali, abre-se o abismo de aflitivas desilusões. Além, multiplicam-se cardos venenosos do orgulho e do exclusivismo, da penúria e da crueldade. E mais além, destacam-se, agressivos e contundentes, largos espinheiros de intolerância. Não perguntes, porém, pelos impedimentos prováveis. Não relaciones as inquietações da marcha. Recorda que o Cristo é o sol de nossas vidas e sê para as sendas que te cercam o raio de sol infatigável no bem, espalhando em tua passagem o júbilo da esperança renascente, o dom imperecível da luz e a graça do perdão. Universalidade Espírita Apresentou Áudio Livro Joia Se gostou, curta, comente e ou compartilhe o vídeo para ajudar na ampliação do canal e para que mais obras sejam produzidas. Fiquem todos na paz de Deus. Amém.